A emoção está no ar, grandes momentos de nossas vidas, bons tempos, inesquecíveis sonhos e desejos que se realizaram, romance, romance, amor, love, e paixão, memory, na lembrança. Músicas que tocam o nosso coração, o passado de presente, está começando Night Club. Músicas que tocam o nosso coração, o passado de presente, está começando o nosso coração, o passado de presente, está começando o nosso coração. Músicas que tocam 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 o nosso coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.